Nós estamos com o período de rematrícula aberto já há mais de mês, nós estamos tendo pouco engajamento e isso acaba prejudicando a questão da preparação para o ano letivo posterior. Por quê? Se eu não tenho quantitativo de rematrículas, eu corro risco de algumas turmas não serem abertas ainda nesse ano letivo. Isso acaba prejudicando o andamento para o próximo ano e também os familiares começam a ter o risco de que turmas não sejam abertas e seus filhos percam a oportunidade de ter o acesso à educação ou passem por um processo mais demorado até que a escola consiga garantir esse direito. Então vai aqui o nosso apelo. Você que tem o seu filho aqui na nossa escola, nos procure aqui na secretaria ou pelo WhatsApp. Todas as turmas que a gente tem hoje aqui, a gente possui o WhatsApp. Se você não participa do WhatsApp, o seu filho com certeza está nesses grupos. Solicite informações porque é imprescindível que essas rematrículas sejam feitas o mais breve possível. Hoje não há necessidade de se vir localmente à escola para fazer a rematrícula. Esse processo pode ser feito via internet com o auxílio do seu filho também. E caso vocês tenham dúvidas, tem os grupos de WhatsApp, tem o telefone da secretaria que ao final a gente passa, para que vocês tirem essas dúvidas, refaçam a rematrícula do seu filho, garantindo assim que essas turmas sejam abertas, que os profissionais sejam alocados para o próximo ano nessas turmas e não haja nenhum problema no rendimento educacional da sociedade. É importante a gente mencionar que mesmo o aluno já estando aqui na escola, esse processo de rematrícula sempre se faz necessário, né diretora? Com certeza, né? Hoje a gente trabalha com tudo informatizado, tudo via sistema. Então não adianta eu ter um quantitativo X de alunos na escola e esses alunos não fazerem a rematrícula. Por quê? Porque o sistema ele é da Secretaria de Estado de Educação. E se a Secretaria de Estado de Educação não recebe esse banco de dados, esses informativos, não há abertura das turmas, né? Prejudicando assim o andamento letivo. E aquelas novas inscrições, né diretora, para aqueles alunos que estão na rede municipal e o ano que vem estarão aqui no Estado. Perfeito. Para as matrículas, né, daqueles que não são nossos alunos ainda, o período vai ser aberto em janeiro, né? Eu já até conversei aqui com o nosso cinegrafista, para que ele esteja aqui conosco novamente em janeiro, para a gente passar para vocês o período certinho. A gente está focando bastante em rematrícula, porque o nosso número não está atingindo aquilo que a gente espera ainda, tá? Mas a partir de janeiro a gente já vai estar divulgando nas redes sociais, né, com apoio da TV Rio Garças também aí, o período certinho para as novas matrículas.